Eita que hoje é sexta-feira meu amigo, vamos direto com a Samara Maciel, direto lá na feira da Manaus Moderna, traz ela pra mim, traz a Samarinha aqui pra mim que ela vai trazer notícias, informações, preços de peixe, de carne, ô Samara, fim de semana chegando, qual é a sua dica aí da Manaus Moderna? Oi Márcio, muito bom dia, bom dia pra você que tá aí acompanhando Seis Horas Notícias, Márcio, primeiro eu quero te fazer uma pergunta, eu quero saber se agora, sexta-feira, nós já estamos aí em clima de Natal? Já estamos em clima de Natal, sim! Estamos em clima de Natal. Então Márcio, vamos dar promoção de Natal aqui, viu? Olha, Pirarucu aqui a peça tá 13 reais, esse valor ele vai continuar aí até a semana do Natal, como vocês podem ver as peças, ali do outro lado nós temos outra banca, olha, vamos mostrar aqui pra vocês, esses peixes estão novos, chegaram ainda há pouco aqui na feira, eles estavam colocando todos esses peixes, tambaqui, olha, de 10 reais, viu Márcio? Já encontrei tambaqui até de 150 reais, Márcio, um tambaqui enorme que dá pra servir toda a família. E aqui o preço não, é todo variado, viu Márcio? Tem tambaqui de 20, tem tambaqui de 30, 50 reais, tem pirarucu também de 13, 15, 20, não tem choro, Márcio, tem preço aqui pra que cabe no bolso de qualquer amazonense, viu? Se der tempo a gente volta a falar com a Samara, direto lá da feira da Manaus Moderna, com as dicas e preços pra esse fim de semana. Deixa eu vir aqui agora, conversar, quero agradecer já, desde já a presença aqui do secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, a gente convidou ele pra tomar um café bacana, né, e falar um pouco da gestão agora de 2019, secretário, fazer um balanço dos pontos positivos, do que precisa ser melhorado pra 2020, né, muito bom dia pro senhor, e aí eu queria saber do senhor, né, com esse café gostoso aqui, o que, o que trouxe, né, o que foi destaque em 2019 na Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os seus telespectadores, a sua grande audiência aí de 6 horas. Só um minutinho, secretário, a minha produção tá informando que tá dando problema no áudio, é? Ah, precisa ligar só o seu microfone, é isso, só ligar o microfone que tá desligado aí. Isso. A gente vai falar com o secretário sobre a gestão de 2019, né, a gente sabe que teve muitos avanços, né, inclusive, estava até conversando com ele sobre essa questão da denúncia, deixa eu ver aqui. Vamos ligar aqui. Pronto, agora sim. Pronto, agora sim. Tudo certo, minha produção? Agora sim, então, a gente tava falando desse balanço, o que que o senhor aponta de ponto positivo, né, e o que a gente pode melhorar pra 2020 na saúde municipal? Bom dia, Márcio, bom dia a todos os telespectadores de 6 horas, a sua grande audiência, é um prazer estar aqui com vocês, estar sempre à disposição. É um momento aí, chegando o fim do ano, muita coisa acontecendo, é um momento da gente fazer uma reflexão dos erros, dos acertos, muita coisa acontecendo na saúde, na cidade de Manaus, e nós precisamos, enfim, pensar o 2020 também, sempre com o intuito de melhorar aquele serviço que é oferecido a toda a população de Manaus. Eu destacaria inicialmente, em 2019, em março, que a Secretaria Municipal de Saúde, pelo próprio direcionamento do prefeito Arthur, e desde que ele me convidou pra assumir esse cargo em 2017, que nós precisamos, exatamente, melhorar o atendimento na atenção básica. Esse é um desafio muito grande na saúde aqui da nossa cidade, na nossa querida e amada cidade de Manaus, é exatamente levar à prevenção uma população. Então, nós precisamos muito de ações importantes, de projetos inovadores pra gente aumentar exatamente a cobertura da atenção básica, aumentar a cobertura do programa Estratégia de Saúde da Família. Infelizmente, há todo o sistema de saúde da cidade de Manaus, eu diria a você que os próprios médicos, a universidade, quando ela forma um médico, ainda há a cultura do médico, o sonho deles de serem grandes especialistas, grandes cirurgiões. Então, há todo um sistema de saúde voltado ainda para a visão do hospital, para o plantão, enfim, e nós precisamos voltar a atenção para a atenção básica. Eu destacaria, em 2019, Márcio, se você me permite, falar da nossa Escola de Saúde Pública, por exemplo, que exatamente é um programa muito bonito, de um alcance social muito grande, que nós concedemos hoje bolsas de estudo aos alunos, de curso de especialização, a médicos, a enfermeiros, a assistentes sociais. Hoje, nós já temos, e esses alunos, ao mesmo tempo que eles fazem o curso de especialização, nós temos residentes em Medicina de Família e Comunidade, e ao mesmo tempo que eles fazem o curso, eles estão atendendo os nossos usuários, a nossa população dentro das nossas unidades básicas de saúde. Então, é muito importante esse programa, porque ele beneficia a todos, beneficia a população, beneficia os médicos a serem formados, beneficia, enfim, a classe, os profissionais da saúde. Nós já temos hoje, para você ter uma ideia, mais de 200 bolsistas atuando nas nossas unidades básicas de saúde. O prefeito Arthur lançou, há 15 dias atrás, a quarta turma de especialização em saúde pública, foram 90 médicos que foram, enfim, aprovados no edital e que estão já atuando na Estratégia de Saúde da Família. Isso é interessante, porque a medicina de prevenção, ela é a ponta do processo, ela é o início do processo. Porque se você tem uma saúde de qualidade preventiva, os nossos prontos-socorros, o emergencial, o urgência, o que é de urgência, vai diminuir, né? As filas também vão diminuir. Exatamente, a gente precisa voltar a olhar para a prevenção. Não podemos permitir, a gente tem que evitar com que a população fique doente. Então, isso é... 2020 é... Exatamente, a gente vai concentrar muitos esforços para ampliar exatamente a prevenção. Nós precisamos levar a prevenção. Então, a Escola de Saúde Pública realmente é uma ação de alto alcance social, como eu falei, e que a gente pretende, para o ano que vem, ampliar a residência. Está aberto agora também, inclusive aqueles médicos que estão terminando o curso de medicina agora com CRM. Nós temos o processo seletivo para residência e medicina de família e comunidade. Quem quiser se inscrever, pode procurar na internet, que você vai encontrar o link. Programa de Residência Médica, bolsa de 11 mil reais para os médicos. Então, é um programa atraente que realmente está causando um grande impacto em toda a população da cidade de Manaus, todos ganham. Eu queria também falar um pouco sobre a questão da vacina, que também é uma forma de levar a prevenção para a população. nós tivemos surtos graves aqui em 2019 de sarampo. Sarampo vem desde 2018, mas o último caso registrado aqui em Manaus foi em 31 de janeiro de 2019. Mas dizer que muitos estados da federação estão vivendo o surto que nós vivemos no passado. São Paulo tem um surto grande. Nós mandamos quatro pessoas para São Paulo para apresentar nossas experiências aqui de Manaus. O Brasil está servindo de referência para muitos capitais. Servindo de referência. O nosso sistema, nós fomos lá em São Paulo, nós ganhamos uma premiação agora na SPOEP também, nossos servidores apresentando sistema de controle, monitoramento de endemias. E nós conseguimos conter o surto de sarampo rápido. Nós tivemos o surto de H1N1 também muito grave. Mas em 15 dias nós conseguimos bater a meta de vacinação. E eu queria que você me permite levar essa mensagem à população, essa grão de audiência, porque nós enfrentamos uma questão muito grave, Márcio, que é exatamente as fake news. As pessoas indo para a internet, gravando vídeos, associando vacina com doenças, com autismo. Isto não é verdade. Nós precisamos vacinar a população. Nós temos obrigação. A criança tem o direito de ser vacinada. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. O programa está aberto sempre aqui para a Secretaria de Saúde. Parabéns pelo trabalho. E a gente espera que 2020 seja melhor que 2019, claro. E a gente se disponibiliza aqui o programa para acompanhar o trabalho e ajudar na maneira que puder. Obrigado, Márcio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos sempre à disposição para apresentar nossos projetos, enfim, para discutir qualquer assunto. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Bom, 6 horas notícias. Fica por aqui. Vou tomar um café com o secretário aqui. E um ótimo fim de semana para você. Que Deus abençoe você. Nos abençoe nesse fim de semana. E segunda-feira a gente volta às 6 horas da manhã. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau Obrigado.